Salve, salve, molecada do YouTube Patriota Game na área Trazendo hoje mais um Unboxing Desta vez, do nosso filho mais novo aqui Os apresento um Playstation 4 Pro Que veio, chegou agora nesse exato momento Tá embaladinho Então a gente vai abri-lo aqui Pra ver como é que a coisa funciona Deixa eu pegar o estilete aqui Vamos abrir ele aqui Eu que já estava namorando esse modelo há um tempo Fiquei em dúvida e tal Mas depois de analisar algumas coisas na internet Cheguei à conclusão que seria viável sim Investir em essa criancinha Aqui ó, olha o fundinho da caixa aqui Alguns personagens aí, como Kratos Como o Cage, do Destiny Aqui se eu não me engano é O Call of Duty Modern Warfare 2 Esse jogo aqui que eu não estou lembrando É um jogo de tiro em primeira pessoa Famoso da franquia aqui da Sony Ah sim, eu esqueci o Killzone Acho que é Killzone Da Sony aí Então bora lá ver o que tem dentro da caixa da criança aqui Tá diferente Do Xbox Ele traz uma contra caixa Uma embalagem branquinha Vamos deixar a caixinha azul aqui Ai ai Aí ó Playstation 4 Pro Vamos abrir aqui Nossa Senhora Aquele cuidado que a gente encontra também Nos produtos da Sony Tá aqui ó Uma Provavelmente o manualzinho dele Mas como ele é importado né Porque não é vendido aqui no Brasil O manual vai estar em inglês Por assim dizer Deixa eu fechar essa cortina aqui Por conta da claridade Ok Agora Vamos abrir aqui aos poucos Tem uma embalagemzinha aqui do lado aqui Que provavelmente é onde vai vir aqui os cabos de força E o cabo HDMI Ah não Aqui veio o cabo do controle né De carregar o controle Bom Porque o meu já estava ruimzinho O cabo de força Outro padrãozinho norte-americano aqui Mas tá bom né A gente usa os adaptadores Aí ó De um lado Vieram os cabos Deixa eu ver como é que abre isso aqui agora Eu acho que o controle tá aqui É Controle E o cabo HDMI Vem dentro dessa caixinha aqui ó Eita nós Uma birinha dessa caixa É um cabinho HDMI Provavelmente 2.0 Pra rodar 4K Mesmo não sendo nativo Tá O HDR do Playstation é muito bom E muito eficiente Com controle de geração nova Né Daqueles que tem um filete de LED aqui ó Pra você ver a intensidade E o famoso headset da Sony Que é essa delícia aqui Que eu não sei nem onde é que tá o meu primeiro Mas Enfim Nem uso Vai ficar guardadinho aqui E agora vamos pra ele Vamos puxar aqui A Sony não gosta muito de matéria-prima não Ela faz tudo com papelão A Microsoft vem com uns risocos Os negocinhos mais bonitinhos E o Playstation vem desse jeito Vamos ver aqui Ai ai Ele Parece Ele é um Ele é o Playstation maior né Mas eu não sei Com relação ao tamanho do Xbox One Rx Eu acho que ele também vai ser maior Naquele mesmo esquema Tá aqui o danado Deixa eu pegar aqui Esse É o Playstation 4 Pro Visto de frente Né Ele tem três filetinhos aqui A versão fat Só tem duas Tá Tem um designzinho bonitinho aqui em cima É um Platinadozinho E agora vamos pra parte de trás do danado Essa parte aqui A gente vai fazer Meio que do alto Tem uma entrada HDMI aqui Um USB diferenciado Que provavelmente é pra facecam Né Uma saída óptica Que o Slim não tem Mas o FAT tem É Um USB aqui atrás Muito importante esse USB Porque A gente pode conectar aqui os HDs externos E uma conexão RJ45 Né Que é a conexão de rede Eu particularmente gosto de cabiar o meu Playstation Porque O Playstation e o FAT Ele tinha um Um Wi-Fi um pouquinho inferior Né E esse aqui já saia com Wi-Fi novo Que é o que enxerga aí A banda 5.0 aí De Wi-Fi Enfim Uma frequência Que recebe melhor o sinal Com menos interferência Né Então pessoal Esse aí É o nosso Playstation 4 Pro Deixa eu ver o fundo dele aqui Falaram que ele tem pezinhos É Ele tem pezinhos aí De acordo com os símbolos aí do Playstation Que já virou marketing Bom Espero botar pra rodar agora E provavelmente Vamos abrir aí Uma jogatina nova com ele Né The Evil Reach 2 Se eu não me engano The Wii Não The Evil Wiffen 2 É o nome Do joguinho Que provavelmente A gente vai começar a rodar aí Pessoal Pra quem assistiu aí Grande abraço Curta aí o videozinho Compactue o canal Valeu Falou Tchau Tchau